Deixe minha taça garçom Não consigo mais cantar Porque eu sei que a minha amada Hoje com outro vai casar Em seu belo matrimônio Desejo felicidade Deixo ele em frente ao altar Vai deixar a mocidade Recebendo os parabéns Muito abraço de amizade Só meu pobre coração Enche a raça de saudade Deixe minha taça garçom Hoje querem friacar Não consigo mais sorrir Não consigo mais cantar Porque eu sei que a minha amada Hoje com outro vai casar Em seu belo matrimônio Desejo felicidade Deixo ele em frente ao altar Vai deixar a mocidade Recebendo os parabéns Muito abraço de amizade Só meu pobre coração Enche a raça de saudade Deixe minha taça garçom Deixe minha taça garçom Deixe minha taça garçom Deixe minha taça garçom Obrigado.